O que é esse negócio de gruva? O que é isso? Não é aquele filme de ontem? Eu só não entendo o que é gruva. O que é? É um ritmo, uma tendência. Gruva? Eu não tenho a mesma ideia. Uma rocha do Itajuru Channel. A festa vai rolar agora em outubro, dia 10. O gruva, cara, sempre que eu acho muito louco que vai rolar aí. Um movimento de contracultura. Vai rolar em Cabo Frio, cara. Assustadora a parada. É uma parada de circo, irada, cara. Vai ter tipo um pássaro voando com circense atrás. Vai ter. Enfim, uma união de culturas e vão ter várias apresentações. Tentura em grafite. Foi a única coisa que eu vi de foto. A casa é bem grande. Um visual bem bacana. Uma experiência transformadora, assim, pro cenário cultural de Cabo Frio. Isso é muito importante que vocês estão fazendo. A gente vai descobrir o que é. Em outubro, feitas por essas pessoas malucas. Logo, então, próxima. dated? Tchau, tchau, tchau.